Confira as atrações da Agenda Cultural da Docton TV e programe seu fim de semana. Na sexta-feira, dia 26 de abril, muita música em Caratinga. Ana Lígia toca na Esquina Cultural a partir das 9h30 da noite. No Bora Bora, o Esquina Nascimento a partir das 9h. E no Bumbar, o som fica por conta de Eloy Neto e Luan. No Chopana acontece o Arco e Loucura, com a presença de Felipe Fegali, Forrose Arte, Paulo Matos e DJ Viana. Ainda na sexta-feira, tem LC Duo no escritório em Inhapim. Sábado, dia 27 de abril, tem mais Ana Lígia no Drink Night. André Luiz toca MPB e Pop Rock no Bora Bora. Para a galera do sertanejo, Lucas e Lucínio tocam no Bumbar. Fechando o fim de semana, no domingo tem Lucas Pousas no Bumbar e Ana Lígia toca na República Reduto em Reduto. Em Timóteo acontece o sétimo encontro nacional da Jane Austen Sociedade do Brasil no Hotel Dom Henrique, de sexta-feira a domingo. O evento celebra a arte da grande autora da literatura inglesa. Na sexta-feira, tem oficina de origami, palestra e degustação da receita do chefe do restaurante Bahia Cabralha. Sábado, tem palestra e mini curso de dança. No domingo, encerramento com palestra. A entrada é franca. Todas as palestras são em torno da obra de Jane Austen. Na terça-feira, dia 30 de abril, vésperas de feriado, tem Natan Vieira e Ana Lígia no Casarão das Artes com o show Vizinhos, a partir das 20 horas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti